Oi pessoal, tudo bem com vocês? Links aqui novamente, é o seguinte, hoje eu vou estar falando pra vocês o porquê eu acho a Katar tão bom e porquê eu acho que ela continua forte, mesmo tendo esse último nerf que deu um nerf em algumas coisas, né? E eu vou falar o porquê que pra mim ela continua forte independente se nerfaram ou se nerfaram, porque bufaram ela ia realmente ficar mais forte, né? Eu vou falar aqui pra vocês, gente, a primeira coisa que eu acho em relação aos nerfs da nossa querida Katar é porque o kit dela é extremamente bom, ela tem isso daqui que cancela muitas coisas, isso daqui que também cancela muitas coisas e que ainda comba com o downlight, a gente tem o neutral air que é extremamente eficaz com várias coisas que agora foi nerfado também, né? Foi diminuído a movimentação dela ali, né? Você precisa ter uma movimentação maior Eles estão mexendo em algumas coisas do tipo, né? Nos últimos packs e Katar foi nerfado isso, né? E o side light também, se eu não me engano, algum do tipo mas porquê que Katar pra mim deu uma travadinha? Continua extremamente forte Primeiro que eu acho que quem fala que Katar tá fraco, tipo, bem Katar Tá ligado? Fala aqui, ah, e agora tá Katafaco, não sei o que, vou ter que trocar de ledge Ah, é tudo choro, porque é questão de adaptação, tá ligado? Você ainda consegue fazer as mesmas coisas que são extremamente fortes com a Katar, tá ligado? É uma questão agora de movimentação Tipo, quando nerfaram a site, o neutral air da site, tá ligado? E quando você joga pra cá, o cara pra lá Agora você precisava se movimentar mais Não ia ficar tão fácil de fazer as coisas Mas isso não significa que ela teve um nerf direto, digamos que Teve um nerf de dano, tá ligado? Que você ia precisar dar muitos neutral air Pra chegar no neutral air que era antes Agora você precisava dar um neutral air E ter uma movimentação um pouco mais trabalhada Pra acertar o seu oponente É a mesma coisa com a Katar, tá ligado? Ela teve aí o seu nerf Que foi um nerf Bom, não o suficiente pra deixar de ser jogado Pra as pessoas deixarem de jogar de Katar, tá ligado? Foi um nerf assim Bem feitinho Mas que talvez precisasse de mais alguma coisa Aí quem acha que a Katar tá fraca Vai chorar mais ainda Quando me ouviu falar disso, tá ligado? Só que é uma questão aí De experiência que eu tenho, sabe? Tipo, não adianta você nerfar Uma coisa, sendo que o kit da arma em si É extremamente forte Tipo a site Site Mesmo tendo sido nerfado lá Naquela hora o neutral air O Sandstormer falou Aí pegou, falou Continua extremamente forte Por quê? Porque o kit dela É forte demais, entendeu? Não tem por que não ser jogada Depois de um nerf desse Mesmo antes Quando a Katar tinha sido A Katar não A Blaster tinha sido nerfada Alguns patchs atrás Eu continuei jogando tranquilo Com ela Ainda mais, na verdade Quando buffaram Eu meio que deixei de jogar um pouco com ela, né? Ó Você consegue fazer coisas absurdas Porque a velocidade dela não mudou Mudou o tempo de movimentação Que você consegue fazer com ela Tá ligado? Então é isso que eu acho Tá ligado? Aí você pensa, né? Mas eu jogo de Queen 9 Aí você pode ter uma certa complicação Mas é uma questão de adaptação Novamente A Queen 9 Por si só já é um Legend lento Então você tem que esperar Que ela não vai ser o Legend Com maior desempenho de Katar, tá ligado? Mas se você souber utilizar bem Os recursos que o Brawlhalla te dá Tipo o Dash Saber usar o Dash na hora certa Saber usar o Led Cancel com o Dash, tá ligado? Que eu não estou conseguindo aqui Enfim Saber usar certinho Pra usar seus ataques Saber combate com as Sigms E tal Você consegue ter um desempenho bom Entendeu? Você tem que criar um novo playstyle Às vezes Tem que criar um Uma percepção do jogo Um pouquinho melhor Ou diferente Sim Mas isso não significa Que deve ser parado de jogar Não significa que ficou fraco Entendeu? É isso que eu tenho pra falar pra vocês Porque Não vai Deixar de ser fraco Não vai deixar de ter Aqueles combos incríveis Que a Katar tem Como não, né? Aqueles Reads Que você pode fazer, né? Você pode continuar fazendo todos eles Tá ligado? A diferença É que você Aí vai ter Que trabalhar mais A sua movimentação Desculpa aí falar Mas é isso Tá? Agora eu vou falar pra vocês Porque Site Ela não precisava De ter nenhum buff Não precisava Ter Nesse momento, né? Aquele buff Que ela recebeu O que eu estou trocando aqui De Legend no menu, né? A burrice E bateu louca agora Bateu solta Ela teve Aquela mudança No Neutral Air E depois O Neutral Air Foi bufado Pra ele não ficar Como ele estava Porque Ele estava muito Digamos que Como é que se fala, gente? Você não conseguia Ter uma movimentação Muito boa Depois que você Terminava o Neutral Air, né? Tudo bem Tá ligado? Eles têm Arrumado Arrumado entre aspas, né? Colocar um Uma movimentação maior, né? Não igual Tinha antes Que era bem exagerado Era bem fácil De tipo Fazer isso aqui Mas você ainda consegue Fazer isso Com o buff Tá ligado? Carai Que susto que eu levei, mano Eu não sei Que raios aconteceu Mas foi uma notificação aí Do canal Enfim Vocês entenderam O que eu estou querendo dizer? É a mesma questão da Catar É uma questão de adaptação Não é porque você gosta De jogar Dando muito Neutral Air Tá ligado? E fazendo os combinhos loucos Que o jogo vai Deixar você sempre fazer isso Ou que todo mundo Gosta de jogar assim Tá ligado? Não É uma questão de adaptação Eu não tenho muito o que comentar Porque tudo que eu falei Serve pra Tudo que eu falei da Catar Serve Pra site Tá ligado? E eu não sou o melhor Jogador de site Pra falar Em nada do tipo Mas eu acho que Que Vocês devem estar falando Não interessa o que tu acha Links Então não vê o vídeo Brincadeira Tô brincando Vê o vídeo sim É Não sei Olha O que eu posso falar É que Depois do nerf Dessas duas armas Apesar de que teve O buff novamente Da site Ela continua Extremamente forte Ela é muito Utilizada Tá ligado? Só não usa Quem não sabe Se adaptar As coisas do jogo Igual que Quando veio o dash As pessoas quitaram Do jogo Porque Não sabem se adaptar E não tem paciência Pra aprender O bagulho é ter paciência Sabe? E dedicação Você as vezes pode ter dedicação Mas ai Tô demorando pra aprender Tá demorando Porque Certas pessoas Têm dificuldade pra aprender Tá ligado? Eu não tô dizendo Que essas pessoas São lentas Burras Lerdas Ou algo do tipo É só uma questão De adaptação De certas coisas Tem gente que se adapta Mais rápido E tem gente que demora É normal É de ser humano Tá ligado? Enfim gente O que eu queria falar Era isso Eu já tinha finalizado o vídeo Mas eu continuei Desculpa Ai não tinha finalizado Não foi outro que eu gravei Ah enfim Se inscreva Compartilha Comenta Deixa o like E é isso aí Tá gente Se vocês quiserem Que eu falo de alguma coisa Põe nos comentários Ai Que eu vou ver Tudo bem? Até mais Um beijo Um queijo Ai não Não é esse Tá Um beijo Um queijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau